A luz que a luz não A luz que a luz não Deixa o contato de capaz de você dançar Porque a minha mãe, a festa não tem hora pra acabar Por isso só um pouco, não descanse, até se cansar A bebe na noite, é fácil, fácil, não se cansar Olha o esquerdo, olha o esquerdo Bim, papaparum, papaparum Bim, papaparum, papaparum, papaparum Pedrinha Moraes, a sedução, a sedução Pedrinha Moraes, a sedução Pedrinha Moraes, a sedução Pedrinha Moraes, a sedução Pedrinha Moraes, a sedução Fazer você dançar Com Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso só um desconto, a sedução Até se cansar, a alegria da noite É fácil, 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 não se cansar Olha o esquerdo, olha o esquerdo Bim, papaparum, 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 papaparum 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 Papaparum, papaparum Pedrinha Moraes, a sedução 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 Tchau, tchau. Tchau.